Meios políticos alagoanos foram movimentados no último final de semana com a realização em Maceió de convenções dos partidos que compõem a coligação de apoio ao senador Divaldo Turuagi para governador do Estado. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que as forças que nos dão sustentação política e o apoio popular, onde quer que eu me encontre, qualquer rincão do Estado de Alagoas, eu estou recebido com essas demonstrações de carinho e apreço que nos geram assim um sentimento muito forte de vitória. O que é que fica a força do sertão alagoano, senador? O sertão tem um peso e um papel muito significativo na vitória dos pretos eleitorais de Alagoas. Então eu acho que, mais uma vez, o sertão vai nos dar uma grande vitória. A utilização da máquina por parte do governo, o senhor não teme isso nessas eleições? Não, porque é uma vontade popular muito forte nos conduzindo ao governo do Estado. Não existe clima hoje para Divaldo Turuagi e do já ganhou. Não, o já ganhou, em termos majoritários, ele é altamente otimista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a vontade popular é muito forte para que a máquina possa impedir a nossa vitória. Quando o senhor começa a mostrar o seu projeto e o seu plano de governo? Já tem mostrado, de todo canto e de toda oportunidade. Eu estou divulgando com as entidades de classe, com os sindicatos, com as instituições, sendo deixado sempre cópias e agora já mandei imprimir, estou massificando o plano de governo. E aí